Temos, por exemplo, os 2.300 anos de Daniel, capítulo 8. Nós temos a profecia de um tempo, dois tempos e metade de um tempo, que aparece em Apocalipse. E no livro de Daniel também nós encontramos outras profecias, como o capítulo 2, o capítulo 7, a profecia das 70 semanas, a profecia ali que Deus dá um sonho ao rei da estátua, que demonstra os impérios que sucederiam Babilônia. E tudo isso nos mostra um Deus que tem um atributo que é muito importante, a pré-ciência, o conhecimento dos fatos antes mesmo que eles ocorram. Isso nos mostra que nós podemos confiar em um Deus que conhece o futuro. Algum tempo atrás eu li que Deus conhece o futuro e Ele conhece, portanto, o dia de amanhã. E Ele não está nem um pouco preocupado com o dia de amanhã. Por que deveria eu, então, preocupar-me com o futuro, se aquele que tem a história sobre o seu controle não se preocupa? De fato, essa lição nos mostra que não há motivos para preocupação quanto ao futuro. Nós temos um Deus que conhece os fatos, conhece o futuro, sabe aquilo que ocorrerá não apenas amanhã, mas por toda a eternidade. E esse Deus está no comando da minha e da sua vida. Creia nisso hoje, confie no poder desse Deus e saiba que a sua história está sob o comando daquele que é o Criador do Universo e daquele que tem condições de resolver os problemas mais complexos da sua existência. Por isso, não perca tempo hoje, se preocupando com o dia de amanhã. Entregue tudo a Deus e confie que Ele vai coordenar da melhor forma possível. Você crê nisso? Esse é o seu desejo? Feche os seus olhos e eu quero orar com você. Querido Deus, muito obrigado, porque o Senhor é um Deus poderoso, um Deus que criou o universo de forma harmônica, um Deus que nos criou de forma perfeita e um Deus que conhece todas as coisas. Um Deus que não apenas atuou no passado, mas um Deus que conhece o futuro. Como conhecedor do futuro, o Senhor tem condições, ó Pai, de nos tranquilizar em relação ao futuro, pois não devemos nos preocupar, afinal o Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso, está no controle da história. Tome nossa vida em Tuas mãos, são bênçãos que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Um bom dia para você, um abraço e fique com Deus.